Olá, muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast aqui da We Believe para ajudar o seu negócio a se desenvolver, ter mais resultado. Eu sou Conrado Adolfo, fundador da We Believe. Olá, eu sou Renata Pontes, CEO da We Believe. E hoje a gente vai falar sobre ecossistemas. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos entender o que é ecossistema. Eu e Renata, a gente conversou bastante sobre esse tema, é um tema complexo, então a gente vai deixar o mais didático possível. Então, primeira coisa, Renata, vamos explicar o que é um ecossistema. Aliás, antes disso, deixa eu trazer uma coisa que eu ouvi numa conversa e depois a gente até discutiu sobre isso, que cada vez mais a batalha entre as empresas não são batalhas entre produtos, não são batalhas entre empresas, mas são batalhas entre ecossistemas de empresas, são bolhas, batalha entre galáxias, não entre estrelas. E isso aí me lembra, por exemplo, Apple e Samsung. A Apple tem um ecossistema, a Samsung tem um outro ecossistema e são duas empresas batalhando os seus ecossistemas. Então, como que a gente pode trazer isso para a visão da pequena e média empresa? Por exemplo, o empresário para ter um ecossistema, o que está envolvido nesse ecossistema? Vamos debater um pouco sobre isso. Sim. Todo empresário está dentro de um ecossistema, todo mundo está dentro do ecossistema. A única diferença é que alguns têm consciência disso e outros não têm consciência disso. Legal. E o que seria um ecossistema? Vamos colocar isso em linhas claras e gerais para os empresários. Ecossistema é quando você se conecta com seus clientes, com seus fornecedores, com o mercado. Você está no ecossistema que tem concorrentes com seus ecossistemas também tentando invadir o seu ecossistema. Exatamente. E por que a gente fala de ecossistema? Vamos usar o exemplo da Apple que você comentou. Por que a gente fala de ecossistema? Quando a Apple lançou o iPod lá em 2001, ele criou todo um movimento de ecossistema, por exemplo, no que envolve a música digital. Isso. E aí outras empresas e outros fornecedores passaram a se conectar na Apple para poder mudar a maneira que se comercializa a música digital. Entraram os artistas, as gravadoras, entraram a indústria de música, começou a entrar no ecossistema da Apple que era simbolizado para o consumidor final como um aparelho chamado iPod. Exatamente. E aí com isso, o que é a evolução disso? Hoje a gente tem a Amazon Music, temos o Spotify, que é tudo nasceu daquela ideia da Apple lá atrás. Do iTunes, né? Exatamente. Isso é muito legal. Então acho que isso fica muito claro de quem está ouvindo a gente entender. Quer dizer, a Amazon Music é um ecossistema, Apple é um outro ecossistema com iTunes, nem sei se tem iTunes ainda, a Apple Music, né? Spotify é um outro ecossistema também de música. Mas estão todos conectados, porque é uma nova maneira de você realizar vendas de músicas que não existiam antigamente. Exatamente. Assim como a indústria cinematográfica. Então a gente tem a Amazon Prime, tem a Apple TV, a Spotify não está nisso ainda, mas tem a, por exemplo, a MGM, que é um, que tem estúdio, tem assinatura e etc. Tem a Netflix. A Disney, a HBO Max. Disney, Disney, Disney. Disney, telecine. A Disney Plus acabou de passar em número de assinantes a Netflix. Exatamente. Mas por quê? Porque a Disney Plus não é só a Disney Plus como a Netflix é. A Netflix é a Netflix. A Disney Plus é os estúdios, o gibi do Pato Donald lá na banca de jornal. É um ecossistema de produtos que atinge clientes diferentes, que tem fornecedores. E Apple também, quando a gente pega a Apple, o iPhone, ele é um ecossistema de desenvolvedores, de lojas, de empresas que colocam o seu aplicativo, que tem o celular, tem as empresas que consertam o celular, assistência técnica. Então tem um monte de coisa em torno daquele conceito que é o iPhone. Exatamente. Agora voltando um pouquinho para a realidade do empresário. Como que ele identifica o ecossistema no qual ele está inserido? Ele precisa entender qual é o objetivo da empresa dele, qual é o objetivo da empresa dele e o propósito da empresa e do produto dele. Com isso ele vai identificar quais são os fornecedores dele, qual é a conexão dele com o governo, qual é a conexão dele com os concorrentes, que tipo de dor o cliente possui que ele não possui uma cura para isso. Por quê? Porque você oferece produtos para os clientes, você ajuda o cliente a superar desafios, mas às vezes você identifica uma necessidade do cliente que você não tem a solução para aquilo. E o que você faz quando isso acontece? E é o mesmo cliente. Não é que você vai criar uma solução para procurar um cliente novo. Você vai arranjar soluções para o cliente que você já tem. Exatamente. E o que você faz quando você identifica isso? Você tem dois caminhos. Você pode aumentar a sua produção, contratar mais pessoas, desenvolver do zero um produto para atender a demanda desse cliente, ou você pode realizar uma parceria. E o ecossistema está exatamente nessa parceria. Você realizar parcerias com empresas ou parceiros para poder atender uma demanda do mercado que não tem a ver com o seu core business. Ou seja, você continua especializado no seu core business e para atender uma outra oportunidade que você identificou no mercado, você realiza parcerias. Boa. Então, vamos pensar o seguinte. Vamos pegar o nosso exemplo. O nosso cliente é o dono de pequena e média empresa a princípio no Brasil, mas a gente já está indo para outros países também. Então, esse cara tem algumas demandas diferentes. A primeira demanda que a gente olhou e viu é, esse cara precisa de treinamento. Então, a gente criou vários treinamentos, principalmente de marketing e vendas. Então, esse cara vai lá no nosso treinamento, ele aprende e ele vai e aplica na empresa dele. Só que daí a gente descobriu que existia um grupo considerável de empresários que olhava e falava, olha, eu aprendi o que eu tenho que fazer, mas aqui na minha operação eu não estou sabendo implementar esse direito, porque isso não tem a ver com a minha cultura, eu estou criando um processo novo, eu tenho resistência do time. Daí a gente vai lá e criar consultoria. Então, a consultoria de marketing e vendas ajuda o empresário a implementar aquilo que ele já sabe que tem que implementar, que ele aprendeu em uma outra unidade de negócios nossa, que é o treinamento. Só que a partir daí, esse cara tem dificuldades também financeiras. Por quê? Porque ele está implementando o marketing e vendas, ele tem que botar mais dinheiro no marketing, tem que contratar vendedor. E aí ele fala, cara, eu não estou conseguindo lidar com o fluxo de caixa. Aí vem a consultoria financeira. Só que ele tem dificuldade de contratação de vendedor, contratação de pessoas para a operação dele, porque agora ele está crescendo, aí vem a consultoria de gestão de pessoas. Só que ele talvez não tenha uma ferramenta, a partir daí vem uma ferramenta financeira, uma ferramenta de marketing e vendas. Daqui a pouco vem um outro parceiro que pluga uma agência. Então, quer dizer... E é importante pontuar que esse cliente, ele não quer sair da relação que ele já estabeleceu. Porque ele gosta da relação e ele fala, pô, eu estou procurando fora, mas se estivesse aqui dentro, seria tão mais fácil, né? Eu ficaria aqui dentro. Então, aí é o ponto. Como é que a gente sana esse problema do cliente? Porque, assim, a partir do momento que a gente oferece uma consultoria de marketing e vendas e ele alavanca o faturamento dele... Isso gera outros desafios. Gera outros desafios. E como que a gente sana e ajuda o cliente a superar esses outros desafios? Tem uma frase, um caso chamado Seth Golding, que eu gosto muito, que é não procure clientes para os seus produtos, procure produtos para os seus clientes. Quando você tem um cliente, você já vendeu para ele e você resolve uma dor, só que ali você descobre outras dores dele, você começa a oferecer soluções para essas outras dores também. E aí vem o que você falou, Renata, que é... Bom, você pode criar a solução do zero dentro da empresa ou você pode se conectar com quem já tem essa solução, mas está a opção de clientes. Daí você se conecta de algumas maneiras. Primeiro é simplesmente indicando e recebendo uma comissão. Essa é a maneira mais básica. Só que não é a maneira mais lucrativa também, porque você perde o controle daquela relação, já que o cliente é seu. Você pode se tornar sócio daquela empresa, você pode se tornar o que a gente chama de revenue share, quer dizer, você ganha só na receita que aquele cliente que você levou para aquela empresa te dá, mesmo que não seja mais no produto que você indicou, mas o quanto ele compra daquela empresa, você pode comprar a empresa inteira e colocar para dentro de casa e ter 100% da empresa. Então existem formas diferentes de você conectar novas soluções para o cliente que você já tem. Aliás, vou te falar uma outra coisa. Tem um amigo meu que trabalhou muito tempo na IBM, na verdade acho que ele trabalha ainda, e ele falou o seguinte, empresas fornecedores do tamanho da IBM, ou melhor, empresas que precisam de fornecedores do tamanho da IBM, não são muitas. empresas, então são as corporações, e não tem muitas corporações do Brasil, por exemplo, IBM do Brasil. E essas corporações, elas já têm os seus fornecedores. Então é muito difícil você tirar alguém da Tivity e trazer para a IBM, tirar alguém da HP e trazer para a IBM, cara, porque existe um legado gigante, que o custo da mudança é enorme. É enorme, o custo do treinamento é enorme. Treinamento, quebra de contrato, etc. Então essas empresas grandes, elas criam contratos e maneiras do cliente delas não conseguir sair. E até a questão do ecossistema, usabilidade, se estabelece uma relação com o cliente. Certificações. Certificações. Que a mudança acaba ficando muito complexa, não compensa realizar a mudança. E o que ele falou? Que a IBM, ela planta um sujeito dentro do cliente, que é um key account. Então, por exemplo, digamos que, eu não lembro quais foram os números, mas digamos que a Johnson seja cliente da IBM, eu não sei se é, mas digamos que seja. Então ele pega a IBM, pega um cara, que é o key account, que é o gerente de contas, vai dar Johnson. E coloca esse cara dentro da Johnson, lá dentro de uma fábrica. E aí esse cara, ele fica ali na mesinha do café, almoça com o pessoal e conversa, e vai criando relacionamento dentro da fábrica, dentro da empresa. Por exemplo, uma fábrica. E daí ele descobre o seguinte, a gente está vendendo uma solução aqui para a logística. Só que eu acabei de ouvir que tem um problema lá na folha de pagamento, lá do departamento tal, porque o SAP não está processando direito. Ele leva isso lá para o técnico, que também faz parte desse núcleo que atende a Johnson, e fala, olha, tem um problema aqui. O técnico cria uma solução, marca uma reunião com o gestor daquela área, até porque, obviamente, a IBM já está dentro da Johnson. E daí ele fala, olha, a gente soube que tem um problema nessa área aqui. A gente já tem a solução. Você gostaria de ter essa solução da gente? Nossa, adoraria, porque isso resolveria meu problema. Daí eles vendem mais um tanto. Então, quer dizer, eles não conseguem tirar clientes de outros concorrentes. É muito difícil. Então, o que eles fazem? Eles têm que aumentar cada vez mais a participação deles dentro daquele cliente. Eles aumentam a conta no cliente, e não conseguir outras contas. E é isso como as empresas grandes fazem. E você, dono de uma empresa pequena e média, também pode fazer. Mas será que você está olhando o suficiente para o seu cliente para saber quais são as outras dores que ele tem, para você plugar outras soluções que você aumenta, você monetiza mais esse cliente? Eu acho que não é só isso, tá? Tem uma questão cultural também do empresário. Porque, normalmente, aqui, a gente gosta de ter todas as coisas debaixo da nossa asa. Tudo sob o nosso controle. E para você poder realizar uma parceria com uma outra empresa, demanda uma maturidade de negócio. Boa, vamos falar disso. Você poder entender que é dividir para conquistar. Porque sozinho, você perde o time. Você não vai conseguir atender a demanda do cliente na velocidade que o cliente está demandando, na velocidade que o mercado está demandando. Então, você pode pegar e se esforçar para entregar um produto para atender aquela demanda. E, na hora que fica pronto, a demanda não existe mais. Ou você acaba tirando recurso de uma coisa que estava funcionando, que os seus recursos são limitados, para criar um produto que ainda não existe. E, daí, você prejudica o cobertor curto. Você acaba prejudicando o teu foco anterior, que era o que já estava rodando. Você para de fazer o que você sabe fazer para fazer algo que você não sabe fazer. E não sabe se a qualidade da entrega vai ser ok. Não sabe se, quando ficar pronto, vai ter adesão do mercado. Então, o ecossistema, as parcerias com outras empresas, demandam maturidade. Por que demanda maturidade? Porque, ao invés de você ter concorrentes, você passa a ter parceiros. Vamos definir melhor essa palavra maturidade. O que é essa maturidade do empresário? Quando eu falo de maturidade, tem a ver com abrir sociedade com outras pessoas. Abrir parcerias com outras empresas. E, para você poder estar disposto a dividir o seu cliente e seu, o seu cliente está na sua base, a dor do seu cliente, para você poder estar disposto a dividir esse seu cliente com uma outra empresa, demanda uma maturidade de entender que, sozinho, você não vai conseguir atender aquele cliente. E saber também equilibrar os diversos pratos, não o prato só da sua empresa, mas também as parcerias que você tem, que também demanda cuidado, demanda contrato, demanda conversa, demanda um monte de coisas, que se o empresário, muitas vezes, está lá na operação, ele nem consegue ter tempo para conseguir cuidar dessas outras áreas que demandam uma parceria, uma sociedade. Exatamente. A parceria e a sociedade têm vários benefícios. Por exemplo, você vai ter uma redução de custos para o lançamento desse produto gigantesco. Então, você vai reduzir muito o seu custo porque você não vai precisar investir em algo novo porque isso já existe. As pessoas já existem na outra empresa, o processo já existe. O RH é o mesmo, o financeiro é o mesmo. Exatamente. Que é o... Lá numa empresa que a gente faz parte, que a gente é sócio, eles chamam de Centro de Serviços Compartilhados, o CSC, que é a contratação, o financeiro, o administrativo, o jurídico, Então, todas as empresas que se plugam nessa empresa, elas usufruem do mesmo CSC e isso daí, obviamente, reduz o custo da estrutura inteira. Exatamente. Mas a velocidade no atendimento da demanda é muito mais rápida do que você poder assumir isso sozinho. Então, quando eu falo de maturidade, eu falo disso, de você poder entender e tomar uma decisão isenta de emoção sobre o que é melhor para o seu negócio. Se neste momento é realizar uma parceria, obviamente que com todo o apoio jurídico para poder ser seguro isso, ou tentar começar a dizer... Aliás, jurídico e financeiro são coisas que o empresário muitas vezes relega um segundo plano, mas que com uma parceria com uma outra empresa, seja parceria, sociedade, compra, comissão, etc. Essas duas partes têm que estar muito seguras, senão você acaba prejudicando o seu negócio porque você não cuidou direito dos contratos e nem do planejamento financeiro daquela parceria. Exatamente. E aí, quando você realiza uma parceria e você começa a oferecer para o seu cliente não um produto, mas um conjunto de soluções, o seu cliente nunca mais vai embora. Ele sempre vai estar dentro do seu ecossistema, seja com você, com o seu produto, ou seja com o produto do seu parceiro. E quando você faz isso, o grupo todo se beneficia. Todo o ecossistema se beneficia, mesmo as empresas do grupo que não estão diretamente relacionadas àquela operação, àquele negócio. Exatamente. Então, vamos explicar isso. Por exemplo, digamos que a gente tenha a empresa A, a empresa A se torna parceira da empresa B e a empresa A também se torna parceira da empresa C. Se a empresa C participa de um grupo chamado ABC, a empresa C usufrui do valuation, do valor de mercado do grupo ABC. Só que uma das empresas que está aumentando o valor de mercado do grupo ABC é a empresa B. E daqui a pouco entra D, entra E, entra F, entra G e cada uma dessas empresas está usufruindo do valor de mercado, da força de negociação, por exemplo. Você chega no meio de pagamento, aliás, o que já está acontecendo com a gente, de chegar no meio de pagamento e falar o seguinte, olha, essa empresa é uma parceira nossa, então a gente precisa que você dê a mesma condição para a gente, para ela, por quê? Porque é a condição do nosso grupo, não é a condição da empresa, é do grupo inteiro. Ou seja, todas se beneficiam do crescimento que cada uma dessas empresas promove para o grupo inteiro. Mas uma coisa importante é, eu já fiz algumas parcerias e que deu brutalmente errado. Por quê? Porque eu não escolhi direito o parceiro e não amarrei o contrato de uma maneira que, de fato, não respingasse em mim se o parceiro fizesse alguma bobagem. Então, isso é uma coisa importante. Outra coisa é, tomar muito cuidado também, a parte jurídica, que se o parceiro tiver uma ação trabalhista, essa ação não pode cair para cima de você. Você tem que ter um contrato que resguarde isso. Então, é importante você criar ecossistema, mas quanto mais complexo e maior for o ecossistema, mais juridicamente seguro ele tem que ser. E financeiramente seguro também. Esses são os dois principais pilares que um ecossistema tem que ter. Segurança jurídica e segurança financeira. E isso é um bom advogado, bons advogados, no plural, porque tem advogado tributário, advogado cível, advogado contratual, e um financeiro forte, eles têm que cuidar disso para que isso funcione no longo prazo, não só no curto prazo. E a segurança fiscal, porque às vezes isso é renegado, mas a segurança fiscal é muito importante. Isso, financeiro dentro de casa, fiscal, impostos, tributos, governo, é isso daí. Exatamente. Então, falando de ecossistema, eu acho que muita pequena e média empresa aqui deve estar perguntando o seguinte, ou dona de pequena e média empresa, ou dona de pequena e média empresa, deve estar perguntando o seguinte, beleza, entendi, nossa, genial, que ideia legal, né? Como ganho dinheiro com isso? Como que eu faço? Como é que eu faço dinheiro? Como é que eu dou o primeiro passo? Então eu vou falar aqui uma coisa, o primeiro passo é, olha para o cliente, ponto, acabou. Foi isso que a gente fez o tempo todo, né? A gente olha para o cliente e vê, cara, o que mais esse cara precisa? Onde que está a dor dele dentro daquilo que a gente pode resolver? Ou tem parceiros, empresas, pessoas próximas que podem resolver, que a gente pode trazer para dentro desse bolo cada vez maior? Exatamente. Olha para o seu cliente e entende qual é a necessidade dele, qual é a dor dele, como você pode ajudar essa pessoa, além do que você já faz. E a hora que você identifica essa dor, você pode buscar no mercado, ou na sua rede de networking, quem conecta com essa dor do cliente. Quem tem os mesmos valores que você, que é a sua empresa, que estão alinhados na mentalidade. E para poder realizar essa parceria e oferecer esse produto para o cliente. E aí essa rede vai crescendo, ela vai crescendo de maneira orgânica para você poder começar a entrar no mercado se posicionando de uma maneira muito maior, oferecendo uma solução muito maior para o mercado. Porque eu não tenho dúvida nenhuma, tá? Que daqui uns cinco anos, quem estiver sozinho está fora do mercado. Está fora do mercado. Porque aquilo que a gente falou no início, a batalha cada vez mais é de ecossistema para ecossistema, e não de empresas para empresas. Porque quando você está no ecossistema, você está resguardado por um monte de outras empresas que tornam aquele sistema muito mais, principalmente, seguro financeiramente. E quando chega uma empresa para combater um ecossistema, é uma covardia, né? Não dá. O ecossistema é muito maior, né? E o cliente não quer sair do ecossistema. Eu estava lendo, falando sobre a transformação digital, que a transformação digital mudou a jornada do cliente. Ou seja, a transformação digital tornou o cliente muito mais exigente nas contratações dele, muito mais exigente nas relações, na velocidade de entrega. Então, o cliente vai ser exigente com a qualidade, com a relação que ele tem com o fornecedor. E se você não oferecer, ele vai para o parceiro do lado. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Portanto, se você não oferecer uma solução completa, o cliente não vai ficar com você. Ele vai optar por ficar com quem oferece a solução completa para ele. Exatamente. Por exemplo, muita gente fala que um celular Android é melhor que um celular iPhone. Muita gente fala isso. Só que eu adoro o Apple. Por quê? Porque eu estou dentro do ecossistema da Apple. Então, eu tenho o iPhone, tenho o iMac, tenho o iPad, tenho a caneta, tenho o fone, tenho um monte de coisa e todas se conectam entre si. Então, para mim, é muito mais cômodo estar no ecossistema Apple do que ter um celular Samsung, um monitor da Apple, porque eles não conversam entre si. Não conversam. Isso dentro de casa. E quando você fala fora de casa, eu também uso o Apple. Você fala fora de casa, você tem a sua família que usa a Apple, que você pode usar o FaceTime. E aí, se você sai da Apple, por exemplo, e vai para a Samsung, que também é um bom celular, mas você perde conexão com a comunidade. Exatamente. Então, o ecossistema, ele também fortalece a comunidade. E o cliente e as pessoas, elas querem fazer parte de uma comunidade, querem fazer parte de pessoas iguais, de iguais a elas, para poder trocar experiência, se ajudar. As pessoas querem fazer parte de uma comunidade. E o negócio que a gente fala, que tem ecossistemas empresariais, eles têm o que a gente chama de efeito de rede. O que é um efeito de rede? Uma rede social hoje, por exemplo, vamos falar do Telegram e do WhatsApp. Todo mundo fala que o Telegram, ou muita gente fala, é muito melhor do que o WhatsApp, porque os grupos permitem mais gente, porque tem API, etc, etc, etc. Cara, mas as pessoas não estão lá. E não funciona. As pessoas estão no WhatsApp. Então, não adianta você ter um lugar melhor vazio, ou com muito pouca gente, que os seus amigos, os seus clientes não estão lá. E, é lógico, para mercados e mercados. Do nosso mercado, para a gente, o Telegram funciona muito menos do que o WhatsApp. Do nosso mercado de donos e pequenas e médias empresas. Então, você vai querer estar onde o teu cliente está. E o teu cliente, uma vez que ele esteja num lugar específico, ele vai usufruir, você vai usufruir daquele efeito de rede. Quanto mais gente está no lugar, mais valioso aquele lugar é, do que um outro lugar, que pode ser até mais eficiente, melhor, com mais funcionalidade, mas está vazio. Logo, a quantidade de pessoas que tem naquele lugar é que aumenta o valor percebido naquele lugar. E daí, vem a questão de valuation de empresa. Quer dizer, um ecossistema, ele vale muito mais do que uma empresa isolada, ou uma empresa que faz parte de um ecossistema, vale mais do que uma empresa que é isolada, porque ela está muito mais segura. É como os nós de uma rede. Sabe aquelas redes de nordestino, nordeste, aquela rede que é de nó, não é rede de pano, tipo rede de proteção de criança na varanda. Se você corta 10 nós daquele, a rede ainda continua lá. Por quê? Porque a tensão se distribui por um outro caminho entre aqueles nós. Quando você tem uma empresa só, você corta aquele nó e acabou. Quando você tem uma rede com vários nós, você corta 5, 6, 7, 10 nós, ainda assim, os outros 40 nós continuam redistribuindo a tensão. e a tensão a gente pode a gente pode colocar num contexto empresarial como sendo a resistência a uma crise, por exemplo. Empresas que fazem parte de ecossistemas resistem mais a uma crise do que empresas que estão sozinhas com seu próprio caixa, sua própria equipe e lutando para conseguir sobreviver sozinha. Com certeza, porque aí a rede vai apoiar ele a superar aquela crise, porque não é interessante para nenhum dos empresários que estão naquela rede que uma empresa feche. porque se uma empresa fechar afeta o ecossistema, diminui o valor eixo. O ecossistema luta para que aquela empresa continue de pé. Exatamente. É como o ecossistema de bancos, se um quebra um monte de gente começa a ficar em risco. Não, todo mundo luta para que todos os bancos estejam seguros sempre. Isso. E a partir do momento que você está dentro de um ecossistema, ou seja, com parceria com outras empresas que deixam de ser seus concorrentes para passar a ser seus parceiros, você passa a compartilhar clientes de toda essa rede. Ou seja, o seu cliente também vai ser oferecido produto de um outro parceiro para o seu cliente, mas o seu produto também será oferecido para todos os clientes do ecossistema. Exatamente. Então você consegue ter uma penetração, uma abordagem muito maior no mercado com uma resistência muito menor. Porque quando você já tem um cliente, se você indica algo para o seu cliente, a barreira de entrada, a barreira de objeção é praticamente nula. É isso aí. que foi o que fez o mercado de infoprodutos no Brasil em 2013 para frente crescer muito mais rápido. Porque todos nós, e eu participei do início desse mercado, éramos um grande ecossistema. E todo mundo se ajudava, e todo mundo indicava todo mundo para todo mundo. E todo mundo trocava, hoje ainda é, mas é que eu estou fora desse mercado. Todo mundo trocava práticas, isso aqui deu certo para mim, isso aqui deu certo para o outro, todo mundo se ajudava. Aliás, eu me lembro que a gente tinha três leis nesse mercado. Primeiro é, não inventa, faz o que funciona. Que aí você já, já larga na frente. Segunda lei é, se você inventar, mede e vê se foi melhor. E se funcionar, terceira lei, compartilha com o restante. E obviamente que isso faz com que todo mundo cresça muito rápido. Lá na consultoria mesmo, como a gente tem um ecossistema de empresários dentro da nossa consultoria, a gente sabe o que deu certo para um e fala, opa, isso aqui funciona muito bem nesse mercado aqui. Caramba, a gente começa a compartilhar com outros clientes também algumas técnicas que eles também podem usar e que vão funcionar muito bem. Como venda pelo WhatsApp, como a gente já sabe que funciona muito bem e isso acaba sendo compartilhado entre o mercado inteiro. Então, as empresas que estão dentro do nosso ecossistema, elas crescem mais rápido do que aquelas que estão sozinhas. Por quê? Porque as melhores práticas são compartilhadas todos os dias entre os próprios empresários na mentoria em grupo. Sem contar que os empresários se ajudam. Sempre que eles precisam de alguma coisa, como a gente tem o grupo de network deles, eles estão conversando e um ajudando o outro, um comprando do outro. Isso acontece todo dia dentro da consultoria de marketing e vendas. É isso aí. E agora com a expansão do módulo financeiro e do módulo de gestão estratégica de pessoas, a gente vai aumentar esse ecossistema para os próprios empresários. Na verdade, quando a pessoa estiver escutando esse podcast aqui, isso aí já vai estar rodando já. Já vai estar rodando. Já vai estar gravando com antecedência. Mas, por que a gente abriu, quando você estiver escutando, já vai estar aberto já? A consultoria também financeira e de gestão estratégica de pessoas. Porque era uma demanda do nosso cliente. Nosso cliente da consultoria de marketing em vendas olhar e falava, eu preciso ajustar o meu fluxo de caixa porque eu estou crescendo rápido demais. Então, agora o meu caixa está começando a ficar em risco. Opa, peraí, ele precisa de ajuda. Então, vamos criar e a gente tem uma expertise muito grande nisso, até porque a gente é uma empresa bem maior do que boa parte dos nossos clientes. Vamos ajudá-lo assim como a gente fez quando a gente também estava crescendo muito rápido. E daí, cria-se a consultoria financeira. Opa, contratação de pessoas também está sendo um problema. Vamos também ajudá-lo nisso. Então, volto à frase do Seth Golding. Não procure clientes para os seus produtos, procure produtos para os seus clientes. É ali que está o olho, nos clientes que você já tem. E com isso, você não só pode criar coisas novas, por exemplo, a nossa consultoria financeira é uma consultoria que é interna, foi criada do zero. Mas a consultoria de gestão estratégica de pessoas é uma consultoria que já existia, já fazia um baita trabalho e o que a gente fez foi plugar no nosso ecossistema. Isso faz com que a gente não tenha que desenvolver do zero uma empresa que já fazia um belíssimo trabalho, só que agora ela faz parte de um grupo muito maior que ajuda a ela, não só em taxas e etc, mas também ajuda em questões como marketing, em questões como financeiro, porque a gente tem o nosso centro de serviços compartilhados. E isso faz com que ela fique mais forte e a gente também fique mais forte. Ou seja, o grupo inteiro fica mais forte porque reduz custo de cada um, porque a gente consegue compartilhar o custo entre mais de uma empresa. Compartilhar tudo que não é core das empresas. Então, por exemplo, core numa empresa de consultoria, seja ela de marketing ou seja ela de gestão estratégica de pessoas, o core é o quê? É o know-how do consultor que vai atender o cliente. Mas o back-office que é o marketing, que é a equipe de vendas, que é o financeiro, que é até a mesma parte do pedagógico, tudo isso pode ser compartilhado, contratação, tudo isso pode ser compartilhado. Ou seja, o custo para a implantação é muito menor do que começar do zero. A gente ganha muito tempo. E muito mais rápido também. Muito mais rápido, exatamente. E a gente consegue atender rápido o cliente. Porque a pessoa vem pronta, ela já vem com o know-how. É plugar e implantar. Mas, nós já havíamos identificado essa dor, deve ter o quê? Pelo menos uns seis meses. E nós estamos há praticamente seis meses buscando os melhores parceiros. Porque encontrar um parceiro também não é tão simples, né, Conrado? Isso. Vamos falar um pouquinho sobre isso. A gente falou sobre maturidade do empresário. E a maturidade passa por alguns pontos. Vou falar alguns aqui. Primeiro é, você estar na gestão do seu negócio e não na operação, ou pelo menos não só na operação do seu negócio. Porque se você não tem gestão, você não tem tempo para marcar reunião, você não tem tempo para ler um livro, para entender melhor juridicamente como aquilo pode funcionar, conversar com outras empresas que já fizeram isso também, você não tem tempo para ouvir esse podcast. Por quê? De repente, você que está ouvindo esse podcast é mais gestor, mas o teu concorrente que está na operação, ele está lá sem poder sair da operação para estudar mais. Então, gestão e operação são coisas bem diferentes. Uma outra coisa é, esse empresário tem que ter equilíbrio emocional para saber lidar com parcerias. Porque são dois empresários, muitas vezes, e os dois têm as suas demandas, necessidades, desejos, necessidades financeiras, sonhos, agenda lotada. Como que lida com isso? E às vezes, você pode agora estar pensando num empresário que pode ser um possível parceiro, mas que na verdade não vai dar match porque os valores de você são diferentes, ou as agendas são incompatíveis, ou os objetivos de cada negócio também são incompatíveis no longo prazo, daí não é aquele cara. Ou seja, você vai ter que continuar buscando pessoas que coadunem com os seus valores e principalmente com os seus valores principalmente e também com os objetivos do negócio. Porque vocês dois passarão a ir para um lugar muito parecido, não podem ser lugares totalmente diferentes. Um querendo conquistar o mundo e o outro querendo vender coco na praia. Então, não casa, não funciona. É isso daí. O que mais, Renata? O que mais que esse cara tem que ter para ele ser um bom parceiro e para ele achar um bom parceiro? Você tem que ter clareza sobre o que você quer, que é exatamente o que você estava dizendo agora. Clareza de qual é o objetivo da sua empresa, qual é o propósito da sua empresa e o que você quer para você enquanto empresário. Você quer o quê? Você quer ganhar um dinheiro e poder... Você quer um autoemprego? Um autoemprego para você poder ficar tranquilo aos fins de semana, viajar, ou você quer alguma coisa que vai te oferecer um próximo nível, um próximo desafio. Você precisa ter clareza, porque conforme você vai se conectando, o seu recurso mais precioso vai ser tempo, não vai ser dinheiro. Porque cada vez que uma conexão dessa é realizada, você precisa ter tempo para poder cuidar da parceria, se reunir com a parceria e ainda assim... Analisar números. Analisar números e ainda assim continuar gerindo o seu negócio. É isso aí. E aí olhando um pouquinho interno para o que nós fizemos e como que nós encontramos esses parceiros e começar a falar, gente. Começa a falar. É participar de outros grupos também é muito importante. Como assim? Participar de outros grupos? É de outros grupos networking, participar de outro mastermind ou então estarem algum... Ou então estarem em contato com seus clientes. Aliás, uma outra coisa. um dos nossos parceiros saiu da nossa base de clientes. Cliente. E daí a gente começou a olhar e falou assim, cara, olha o trabalho que eles estão fazendo aqui. Pô, baita trabalho legal. Pô, peraí. Vamos entender melhor. Vamos puxar. E foi puxando, puxando. E hoje um processo de... Quanto tempo faz? Quase um ano, talvez. Quase um ano. Quase um ano, né? Devagarinho foi chegando e a gente foi vendo e de fato os valores batem, os objetivos batem, o equilíbrio emocional. E você precisa validar também a qualidade desse produto. Então, você... Porque a gente foi se aproximando e fomos observando. Faz uma parceria aqui, atende um outro cliente ali junto. No nosso caso, chamava pra uma palestra e vai observando a entrega dessa pessoa. Como essa pessoa se relaciona com os clientes pra poder avaliar, obviamente, se você vai deixar ela abordar a sua base, se você vai permitir que ela entre em contato com seus clientes, com a qualidade de entrega que você quer pros seus clientes. Tem uma... As duas... Os dois princípios básicos de Warren Buffett. O primeiro princípio é não perca dinheiro. O segundo princípio é não esqueça o primeiro princípio. ou seja, ouvinte, pessoas que estão ouvindo a gente, você construiu alguma coisa. Pode ser pequena, grande, não interessa. Você construiu. Você arregaçou as mangas, suou, sangue e construiu isso. Não perca isso que você construiu pela pressa. E eu já cometi esse erro. Eu, quando eu era mais novo, eu era muito apressado. Eu queria... Eu tinha muita fome, né? Eu queria conquistar o mundo antes dos 30 anos de idade. E aí, nos 30 anos de idade, eu tava praticamente quebrado. Eu tinha saído da quebradeira, na realidade, tava começando de novo. E eu vi que não era bem assim. Então, eu tinha que ter paciência. Paciência é uma virtude. Quanto mais rápido você quer ir, mais devagar você vai. Porque você acaba metendo os pés pela cabeça, nem pelas mãos. Então, vai com calma. Um ano pra gente validar, apresentar pra nossa base, entender a entrega. É pra daí a gente firmar a fase 1 da parceria. Exato. Porque tem algumas outras fases pra frente ainda planejadas. Essa é a fase 1 da parceria, o início da parceria. Então, um ano, um ano. E outras pessoas que a gente tá conversando, também, que tão entrando nessa jornada pra se tornar parceiro. Agora, uma coisa importante é, é importante você já começar a abrir algumas frentes, mas sem se comprometer demais com cada uma delas. Simplesmente, caminha, conversa. Conversa, ver o que você pode fazer junto, ver como que vocês podem beneficiar os seus clientes. De repente, até um modelo de clube pra você poder começar a pensar pra quem é do varejo, que tipo de desconto alguns parceiros podem oferecer pros seus clientes. Tipo um clube de benefícios pros clientes, né? Exatamente. É, exatamente, um clube de benefícios onde você estabelece descontos com alguns parceiros. E vai testando, vai testando, avalia como que é, se isso traz mais resultado pra você ou não, como que seu cliente vai reagir a outros parceiros indicados por você, e vai testando como que funciona. Legal. Por exemplo, uma academia pode fazer parceria com uma loja de produtos naturais. Isso, uma escola infantil com uma loja de brinquedos. Exatamente. E aí você vai realizando essas parcerias e vai entendendo como que funciona. Uma academia com uma loja de produtos naturais e uma clínica de estética, são parcerias que funcionam. E os clientes dessas empresas podem se comunicar porque provavelmente o cliente da academia também precisa de uma loja de produtos naturais e também vai numa clínica de estética. Aqui como um exemplo, tá, gente? Mas procure no mercado de vocês com seus clientes o que é o interesse, qual é o interesse do seu cliente pra aí você passar a conversar com pessoas pensando em parcerias. Legal, ótimo. e inicialmente essa parceira não precisa ser vamos todos nos tornar uma empresa só e um conglomerado de empresas. Não. Cada um tem a sua individualidade, cada um tem a sua marca, mas vocês no mínimo se indicam. E uma outra coisa importante também de ecossistemas é criar grupo de mastermind. Isso é muito legal e é muito... Nossa, isso gera um crescimento absurdo pros empresários que participam disso. Vamos até falar do nosso grupo de mastermind. A gente tem um grupo de empresários pra que a gente se reúne três vezes por ano e como é que funciona? Cada empresário fala do seu desafio. Então imagina que são 20 empresários. Vai. Vamos botar aí oito empresários durante um dia só pra gente facilitar a conta. Então digamos que sejam oito horas de... Tu faz muita coisa, vai. Dezesseis empresários durante um dia. Então digamos que cada um tenha trinta minutos ao longo de oito horas de trabalho porque tem almoço, jantar, coffee break, etc. Mas cada um tenha trinta minutos pra expor o seu desafio. Então vai o empresário vai pra uma coisa chamada hot seat, assento quente, uma cadeira que fica na frente de todos os outros empresários e ele fala o meu desafio é... e aí todos os outros empresários os outros 15 empresários vão falar faz assim, faz assado vou te dar o cartão do meu advogado pra resolver isso opa, tem um cliente que pode te ajudar eu posso te ajudar vamos marcar faz isso, faz isso faz aquilo não, não faz isso não que isso aqui dá beleza. Terminou a meia hora esse empresário volta pra cadeira dele o próximo empresário vem pro assento quente pro hot seat e começa a falar meu desafio é esse esse e aquele e aí os outros 15 inclusive aquele que tinha falado antes faz assim, faz assado aqui o cartão do meu contador faz assim, ó não faz isso aqui não isso aqui deu errado pra mim isso aqui deu certo e assim vai durante todo o dia isso é uma isso é uma é uma é uma é uma sequência de hot seat que representa o que é um grupo de mastermind que foi falado na primeira lei do triunfo de Napoleão Rio lá na em idos de 1920 ou 30 eu acho então é isso daí é que faz com que você crie um ecossistema de ajuda um ajudando o outro e a gente tem o nosso grupo dos nossos empresários a gente a gente lidera um grupo de mastermind e foi muito rico fala o que foi pra você Renata aquele aquele encontro de mastermind lá que você participou aquele processo foi muito rico muito rico porque o empresário ele acaba sendo mentorado pelas outras 16 pessoas que estão ali e cada empresário possui a sua dor a sua vivência a sua experiência dentro do seu nicho seu ponto forte seu ponto forte então normalmente a dor que o empresário que estava sentado ali expondo um daqueles empresários já passaram por aquela dor sabem qual é o desafio sabem inclusive qual é o próximo passo então para o empresário que senta nesse hot seat foi muito rico todo mundo que saiu do hot seat todo mundo que saiu daquele dia do mastermind saiu com um projeto de negócio claro com próximos passos claros houveram alguns projetos de negócio que foram inviabilizados ali porque ali mesmo foi dito para a pessoa não vai por aí que não vai dar certo por causa disso 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 e mais isso expondo todos os motivos e realmente aquele empresário saiu de lá falando cara realmente não tinha pensado por esse lado e daí ele levou para o sócio deles e falaram é vamos segurar um pouquinho porque realmente tem várias coisas que a gente não tinha pensado ainda exatamente e todo mundo saiu de ali ganhando dinheiro né porque vamos lembrar que eu penso no financeiro e eu quero saber como que a gente ganha dinheiro né com a da gente e os empresários por falar nisso lá mesmo a gente ouviu a gente lidera o grupo a gente ouviu uma das empresárias falar uma coisa que a gente não sabia para um outro para um outro cliente para um outro cliente é isso daí que era um benefício tributário que a nossa indústria tem a gente não sabia porque o nosso contador não estava não estava antenado a isso e isso vai economizar quanto para a gente por mês 150 mil por mês por mês 150 mil por mês de uma coisa que foi falada ali ao longo de 5 minutos em um encontro de mastermind exatamente então o encontro de mastermind é muito rico porque dali não é só a mentoria que você recebe você acaba sendo mentorado por todas as abordagens feitas ao longo do dia todo todas as dores de que cada empresário passa por ali um pouquinho daquela dor você tem também então você acaba aprendendo muito com todas as intervenções é isso daí então criar um grupo desses um grupo de empresários que três vezes por ano quatro vezes por ano se reúnem durante dois dias três dias e aí eles realmente se ajudam e o ideal é não ter concorrentes ah, eu tenho uma clínica e a clínica do lado está no mesmo grupo que eu não, isso não vai funcionar lógico ah, outra coisa isso não é um grupo de networking pode até ser mas por exemplo existem grupos de network como o BNI um excelente grupo mas ali é networking para você vender para você trocar informações isso é uma outra coisa é um grupo em que esses empresários durante três dias três vezes por ano que é o que a gente faz eles trocam informações no nível altíssimo estratégico que define a direção do negócio tem empresário que sai de lá e fala o seguinte cara, eu ia montar franquia mas agora eu vi que eu tenho que esperar mais dois anos olha o quanto que esse cara economizou de dinheiro que ele poderia perder por causa de uma decisão errada sem ter olhado todos os pontos de vista isso já por si só já é um ecossistema e lembrando que o empresário é um ser muito solitário né Conrado o empresário é um ser muito solitário que muitas vezes não tem com quem conversar suas ideias de negócio suas projeções não tem com quem conversar sobre isso não tem quem pente ele né quem fale não, você está falando bobagem ninguém fala isso pra ele alguns falam nossa, que ideia genial e outros falam ok, o que eu tenho que fazer exatamente mas ninguém coloca um ponto de vista claro ou que realiza uma objeção pro empresário então o empresário é um ser muito solitário e quando você realiza um ecossistema ou está dentro de um grupo de reminder de iguais né de iguais você tem a oportunidade de realizar trocas reais trocas de conhecimento reais você tem a oportunidade de falar e ser ouvido é isso aí e principalmente de ser confrontado porque eu acho que um grupo de empresários é principalmente quando todo mundo ali é igual todo mundo é empresário ele vai ser confrontado com opiniões de outros empresários também porque na empresa dele ele não é confrontado mal é mal é confrontado pelo sócio que tem ali que já discutiu muito aquela ideia e talvez eles estejam discutindo pontos operacionais de uma ideia que talvez não seja melhor e isso quando o sócio tem maturidade para poder debater sobre o negócio né Conrado porque tem muitos sócios que não tem maturidade para debater sobre o negócio e vira briga é exatamente a questão técnica vira uma questão pessoal não tem equilíbrio emocional não sabe separar uma coisa da outra então ser empresário é um processo de construção para o empresário também né Conrado aliás eu digo que ser empresário é a melhor ferramenta de desenvolvimento pessoal do mundo que treinamento comportamental o que monta uma empresa aí meu amigo você vai ver o que é bom o quanto você vai ter que se desenvolver na marra para não quebrar e para não levar todos os bens que você construiu ao longo da vida inteira para o buraco para o vinagre né exatamente é isso é isso legal acho que o que dica que a gente pode dar para o pessoal para quem quiser participar de um ecossistema que dica que a gente pode dar para o pessoal olha a gente tem o nosso ecossistema mas não é todo mundo que entra então primeiro ele tem que entrar na consultoria ele tem que ficar próximo pelo menos é mas além disso a gente já tem o nosso né então a gente lidera um grupo então tem empresários que entram lá mas montar o seu próprio grupo se conectar pelo menos com algumas empresas não concorrentes com empresários que sejam um pouco menores ou um pouco maiores não muito maiores porque não vai funcionar o cara não vai dar importância para esse grupo que não sejam concorrentes e que pensem mais ou menos da mesma na mesma linha de raciocínio tem os mesmos valores ou muito próximos para daí funcionar e tem que ser um compromisso um tipo datas tal tal e tal do ano não marca nada na agenda é o nosso compromisso faltou duas vezes está fora sempre assim pode ser pago ou não então o nosso grupo de empresários ele é pago então o empresário paga para estar lá e a gente aceita alguns não é qualquer um que tem dinheiro que a gente aceita porque tem que estar no mesmo nível de valores etc agora vocês podem eu faço parte de um outro grupo que é de amigos em que são vários empresários que a gente se reúne para discutir coisas mais técnicas e que ali não é pago simplesmente a gente vai lá duas, três vezes por ano a gente se reúne exatamente já a minha dica é comece com um clube de benefícios procure dentro da sua cidade parceiros de negócios que possuem clientes parecidos com seus próprios clientes é mais ou menos o mesmo tipo de cliente mas produtos não concorrentes e conversa com essas pessoas veja como que dá para fazer uma parceria como que você pode criar um clube de benefícios para o seu cliente como que vocês podem se posicionar juntos no mercado para poder atingir um maior número de pessoas excelente então é isso né acho que tem aqui um material bom agora para quem está ouvindo ou vendo a gente trabalhar anotar pegar o caderno e começar a planejar começar o seu próprio ecossistema ou se conectar a algum ecossistema já existente e grande e acho que deixar aberto aqui também que a gente está sempre buscando parceiros para o nosso ecossistema porque a gente tem os clientes e esses clientes tem várias necessidades que muitas delas a gente simplesmente não tem como atendê-las em predonos de empresa então se você tem uma ferramenta você tem fala com a gente de repente você entra no nosso ecossistema que já está com um valuation bem interessante imagina você se plugando aqui mas obviamente que a gente fala muito mais não do que sims tá muito mais muito mais talvez sempre para cada 800 não tem um sim então é importante falar isso é isso mas conversar é sempre bom conversar é sempre bom a gente se conhece bate papo dá risada é isso daí como é que vai chamar esse episódio Renata? como criar um ecossistema? acho que as pessoas nem sabem o que é ecossistema acho que tem que ouvir para depois elas entenderem o que é talvez é uma uma nova maneira de ganhar a batalha do mercado parceria de negócios? acho que não acho que é aquilo que a gente falou de galáxias contra galáxias e não estrelas contra estrelas né talvez é como 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 as gigantes ganham a guerra do mercado gosto como as gigantes ganham a guerra do mercado entre parênteses e o que você pode aprender com isso ok ok então é isso como as gigantes ganham a guerra do mercado e o que você pode aprender por isso com isso o que você pode aprender com isso boa boa então é isso então agora sim chegamos ao final aqui do nosso episódio mais um episódio do nosso podcast We Believe para que você tenha mais resultado na sua empresa tenha mais lucro tenha mais valuation tenha mais satisfação tenha mais equity tenha mais felicidade como dono de um negócio então nos vemos no nosso próximo episódio grande abraço tchau tchau tchau